E tivemos nesta sexta-feira o primeiro e o segundo treino livre do Grande Prêmio do Japão. Tivemos o primeiro treino livre bem agitado, já o segundo treino livre tivemos chuva, pista molhada e pilotos não querendo ir pra pista não. É, vamos trazer pra vocês neste vídeo um breve resumo do que aconteceu nesse primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio do Japão. E vamos começar o nosso resumo falando do primeiro treino livre, que, diferente do segundo, não teve chuva. Teve tempo nublado, mas não choveu. Vimos logo no começo que Daniel Ricardo não iria participar desse treino livre, pois ele foi substituído pelo piloto japonês Ayumo Iwaza. Mas depois do segundo treino livre, Daniel Ricardo voltou normalmente. No início do treino, tivemos pilotos utilizando pneus duros e pneus médios e vimos carros lentos atrapalhando pilotos que estavam em volta rápida. E isso se repetiu várias vezes nesse treino. Amanhã, isso durante a qualificação pode ser um grande problema, hein? Bom, também tivemos a Aston Martin com grades no seu carro para testar a aerodinâmica, já que eles trouxeram novidades para essa corrida. E também na transmissão da Band informaram que Lando Norris estava com novidades em seu carro. E, quanto isso, o Oscar Piastri ainda não tinha as atualizações. E, justamente, Lando Norris, depois de 20 minutos de treino, cravou o melhor tempo com Fernando Alonso em segundo. E os dois com o mesmo tempo. E Pérez em terceiro, só que Pérez estava utilizando pneus duros. Só que isso não durou muito tempo, pois Max Verstappen, logo depois, foi para a pista e cravou o melhor tempo também com pneus duros. Depois de quase 30 minutos do início do primeiro treino livre, Lewis Hamilton foi o primeiro a ir para a pista com pneus macios e cravou a melhor volta. E, logo depois, Logan Sargent perdeu o controle da Sue Williams, rodou e bateu forte no muro. Logo, o carro que já estava tudo remendado por causa da batida do álbum no Grande Prêmio da Austrália. Com isso, tivemos uma bandeira vermelha que durou mais ou menos 10 minutos. Com o reinício do treino, os pilotos foram para a pista com os pneus macios. Vimos o Max Verstappen cravando o melhor tempo, Sérgio Pérez em segundo e Carlos Sáez marcando o terceiro melhor tempo, ficando em dois décimos atrás do tempo do Max Verstappen. Depois disso, os pilotos focaram em fazer simulação de corrida. Então, tivemos o fim do primeiro treino livre. Com o Max Verstappen sendo mais rápido, Sérgio Pérez em segundo Carlos Sáez em terceiro George Russell em quarto Lewis Hamilton em quinto Charles Leclerc em sexto Fernando Alonso em sétimo Em oitavo, Oscar Piastri Em nono, Yuki Tsunoda E em décimo, o Lando Norris Bom, agora falando do treino livre dois Nesse já tivemos chuva E a pista ficou molhada Só que não foi uma chuva Que deixou todo o circuito molhado Mas também não teve tempo do circuito ficar completamente seco Então os pilotos acabaram optando de não ir para a pista Se utilizasse pneus intermediários Ele ia ter ponto no circuito Que o pneu ia ser ineficaz E ia acabar deteriorando E se fosse com pneus slick Tinha pontos na pista que estavam molhados E eles poderiam perder o controle do carro E fazer que nem o Logan Sarge Por causa disso, só depois de 13 minutos do início do treino Que tivemos o primeiro piloto a ir para a pista E foi o Lewis Hamilton Ele chegou a ir para a pista com pneus médios Deu uma volta e voltou para os box Depois vimos que Daniel Ricardo foi para a pista E informou que tinha voltado a chover E ele voltou para os box E depois passou quase 30 minutos Para que o próximo piloto fosse para a pista E foi o Oscar Piastra Que foi com pneus intermediários Deu uma volta e voltou para os box Mas tivemos mais pilotos indo para a pista Porém, somente o Yuke Tsunoda e o Daniel Ricardo Marcaram o tempo E Tsunoda ficando na frente do Ricardo, hein? Bom, faltando menos de 10 minutos para acabar o treino A pista já estava em condições melhores E vimos o Kevin Magnussen saindo dos box Com pneus macios Só que logo depois ele voltou para os box Mas o Oscar Piastra ficou na pista com os pneus macios E cravou o melhor tempo Depois ainda tivemos Lewis Hamilton Marcando o segundo tempo E Charles Leclerc Cravando o terceiro tempo Só que não deu para mais nada Logo depois tivemos o fim do segundo treino livre Um Oscar Piastra em cedo mais rápido Hamilton em segundo Charles Leclerc em terceiro Yuke Tsunoda em quarto Daniel Ricardo em quinto Lando Norris em sexto Carlos Sais em sétimo E o restante dos pilotos não cravaram tempo É uma pena para quem ficou acordado de madrugada Ver os pilotos nem marcarem tempo nesse treino livre Mas bom, pessoal Ainda hoje, sexta-feira, às 11h30 da noite Teremos o terceiro treino livre do Grande Prêmio do Japão E na virada de sexta para sábado Às 3h da madrugada Teremos o treino classificatório Que vai definir o grid de largada E agora eu já quero saber Para quem vocês estão torcendo Para ser o piloto mais rápido E garantir a pole position desse Grande Prêmio Deixe aí nos comentários para quem vai a sua torcida Se curtir esse vídeo não esqueça de deixar o seu like E voltamos em breve Um forte abraço e tchau 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 Tchau